Mas com a gente, o que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante, dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Conta pra mim se falar que não me adora Faça as balas, vou-me embora e não procuro mais você Se seu amor acabou, se pra você já não sou o sonho que der Não deseja, dá um jogo pra mim Prefiro que seja assim, ponha as cartas na mesa Prefiro sempre fechado, não tenho uma solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência, pois viver de aparência É loucura Você está tão diferente, não se importa mais com a gente E o que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante, dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Conta pra mim Se falar que não me adora Faça as malas, vou-me embora e não procuro mais você Se seu amor acabou, se pra você já não sou o sonho que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim, ponha as cartas na mesa Quando o amor é fechado, o peito é solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência, pois viver de aparência É loucura Se seu amor acabou, se pra você já não sou o sonho que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim, ponha as cartas na mesa Quando o amor acabou, se pra você já não sou o sonho que deseja É loucura Temos que ter consciência, pois viver de aparência É loucura É loucura